E diga assim, eu declaro, diga mais forte, eu declaro que a vitória já é minha em nome de Jesus Só quem ganha isso aplauda, Deus vem forte e cante comigo com fé Então declara, declara que a vitória é sua e agora, agora é só da glória Então declara, declara que a vitória é sua e agora, agora é só da glória Nas mãos aí em cima Declare que a vitória já é sua hoje, meu irmão Não importa o deserto que você passe, Deus é com você nessa hora Não importa o deserto que eu passe, com Deus eu posso atravessar Se no vale da sombra e da morte, minha segurança Deus será Ele é minha torre forte, nele eu posso confiar Meu Salvador é Se a batalha tá difícil, tá querendo te vencer O teu Deus é grande, é o dono do poder Se o gigante te apontou, tá querendo te parar O teu Deus é poderoso, então pode declarar Então declara, declara que a vitória é sua e agora, agora é só da glória Então declara, declara que a vitória é sua e agora, agora é só da glória Então declara, declara que a vitória é sua e agora, agora é só da glória Então declara, declara que a glória é sua e agora, agora é só da glória Declare a tua vitória hoje em nome de Jesus Não importa o deserto que você esteja passando, Deus é contigo Não importa o deserto que eu passo, com Deus eu posso atravessar Se no vale da sombra e da morte, minha segurança Deus será Ele é minha torre forte, nele eu posso confiar Meu Salvador Se a batalha tá difícil, tá querendo te vencer O teu Deus é grande, é o dono do poder Se o gigante te apontou, tá querendo te parar O teu Deus é poderoso, então pode declarar Então declara, declara que a vitória é sua e agora, agora é só da glória Então declara, declara que a vitória é sua e agora, agora é só da glória Então declara, declara que a vitória é sua e agora, agora é só da glória Então declara, declara que a vitória é sua e agora é só da glória Só quem crê que a bênção já é sua, diga glória a Deus Diga eu sou mais do que vencedor E vamos aplaudindo a ele bem forte Tchau 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 Tchau